Cadê o Zó que a galinha pôs? Era 3, só ficou 2. Cadê o Zó que a galinha pôs? Era 3, só ficou 2. Muito curto e recente pescaria na ETI. Cadê o Zó que a galinha pôs? Era 3, só ficou 2. Cadê o Zó que a galinha pôs? Era 3, só ficou 2.